O governo do estado do Piauí está reforçando ações para combater incêndios que já duram mais de 10 dias na divisa com o estado do Ceará. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam em Pedro II, Domingos Mourão, Milton Brandão e Buriti dos Montes. Mais detalhes com a repórter Edna Maciel. E Edna, boa tarde. Boa tarde. Realmente, Lívio, o incêndio é de grandes proporções numa área que, para vocês terem uma ideia, equivale a 18 mil campos de futebol. E esse incêndio, que já dura 10 dias, iniciou lá no Ceará. E está aqui agora na região de Pedro II, Buriti dos Montes, Domingos Mourão. E nós vamos conversar agora, então, com o Tenente Coronel Costa, ele que é o comandante operacional aqui do Corpo de Bombeiros, e ele vai nos dar maiores detalhes. Boa tarde. Como é que estão as operações lá na área? Boa tarde. O Corpo de Bombeiros, ele está presente em Milton Brandão e Buriti dos Montes. Essas duas cidades, elas possuem duas frentes de combate a incêndio. Em Milton Brandão, nós temos o combate a incêndio no povoado Bom Princípio e Catanduva. No município de Buriti dos Montes, nós temos uma frente de combate em Conceição dos Marreiros e Conselho. Essa linha de fogo que percorre a serra, ela está sendo combatida por nossas equipes de combate a incêndio presentes na região. Nós realizamos aceiros, porque existem os aceiros naturais e existem os aceiros construídos por nossas equipes. Qual é a nossa grande dificuldade nesse combate? O difícil acesso às localidades. Nós vamos com nossas viaturas até determinado ponto, a partir dali a gente começa a penetrar na mata, abrindo caminhos para que podamos fazer o combate ao sinistro. E em relação a equipamentos, a gente sabe que uma operação dessa requer uma movimentação muito grande, uma organização muito grande, mas também vocês têm que ter os equipamentos necessários. Vocês, inclusive, estão utilizando drones, não é isso? Nós utilizamos uma parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que nos fornece o drone para que nós possamos utilizar um dimensionamento da extensão desse combate a incêndio. Utilizamos também bombas costais, utilizamos sopradores, equipamentos para que façam essa atividade de combate nessa região. O fator que nos dificulta nessa atividade de combate a incêndio é a velocidade do vento. Em alguns pontos, temos até 18 km por hora na velocidade, o que faz com que esse incêndio percorra essa extensão tão grande. Certo. Nós temos também, em Valença, uma ação de combate a incêndio lá em Valença. Qual é o andamento desse trabalho do Corpo de Bombeiros? Em Valença, nós mandamos uma equipe da cidade de Picos para trabalhar, para conter esses avanços de incêndio lá. Já conversamos com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Valença e já enviamos a nossa equipe. Estamos só aguardando o retorno das equipes para poder fazer um dimensionamento da nossa atuação lá. Certo. E, Tenente, é claro, nós já sabemos e estamos sempre conversando com os nossos telespectadores sobre essa época, o período do Berro Elbró, onde as queimadas, a gente sabe que a incidência é bem maior e ocasiona, às vezes, incêndios de grandes tamanhas proporções como essa. Então, eu gostaria que o senhor reforçasse aqui para o telespectador do ODN os cuidados que eles devem ter. A gente sabe das práticas das queimadas, mas para evitar e também outros cuidados que eles possam ter. Por favor. Nós pedimos à população que não utilize o fogo como uma maneira de limpar essa área. Esse fogo, por conta dessa vegetação seca, por conta dos ventos fortes, eles fogem ao controle. E esses incêndios, eles atingem áreas que não estavam programadas. Essa ação dos agricultores, do pessoal que faz a utilização de caça, ela provoca os incêndios nesse tipo de proporção. Gostaríamos também de aproveitar o momento e agradecer ao ICMBio, que está presente na nossa ação, o pessoal do Previo Fogo, que também comparece, e a própria população, porque conhece a região e facilita muito o nosso trabalho. Ok, muito obrigada então, Tenente Coronel Costa, por essas informações, o senhor que está aí à frente, junto com toda a sua equipe. Gostaria até, inclusive, que o senhor dissesse quantos homens estão trabalhando, porque a população, é claro, agradece a eles. Nós estamos com em torno de 15 bombeiros, eu tenho 14 pessoas do ICMBio e do Previo Fogo, e também as equipes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que nos ajudam bastante. Mais uma vez, muito obrigada, é isso, Lívia, é uma operação conjunta, no combate a esse incêndio, de grandes proporções, como nós estamos vendo, mas que caminha para um desfecho positivo, nós estaremos acompanhando aí o controle desse incêndio, que pode realmente causar grandes prejuízos. E aí